O que me traz hoje aqui é para parabenizar os atletas infantil, juvenil e infantil do jiu-jitsu amazonense, do jiu-jitsu manauara, que foram participar do campeonato brasileiro em Barueri, no estado de São Paulo. De 50 atletas que viajaram através de um programa municipal, 29 trouxeram medalhas. Mais da metade trouxeram medalhas. E eu quero frisar que só foi possível acontecer a ida deles através de uma seletiva que houve aqui em Manaus e através de emenda parlamentar da minha autoria. Eu fiz questão de vir aqui parabenizar e falar, porque em momento algum a gestão municipal, nem a fundação, sequer citou o meu nome ou sequer me convidou para a seletiva. Eu, enquanto vereador, autor da emenda que ajudou nas passagens para que os atletas fossem competir em São Paulo, não fui convidado. Mas, como eu sou um vereador eleito, eu posso entrar em qualquer local público, eu fui no evento, peguei o microfone e falei. Mas, independente de falarem meu nome, de me convidarem ou não, eu ainda estou com o vereador e vou continuar ajudando o esporte que eu tanto amo, o jiu-jitsu. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, treino desde criança. Esse ano, 2024, eu peguei meu sexto grau de jiu-jitsu. Eu tenho uma história, muitas... Os mais novos talvez não me conheçam, mas o pessoal mais antigo, a geração de ouro, como o vereador Ivo Neto, que está aqui, que também faz parte da geração de ouro do jiu-jitsu amazonense, conhece um pouco da minha história. Eu não faço muita questão que a gestão me divulgue, mas eu achei uma falta de respeito. Porque o mais importante é que essa molecada vá, participe dos campeonatos principais como esse brasileiro e traga bons resultados. Porque isso também é inclusão social, isso também é prevenção às drogas, isso que eu falo esporte. E também para a gente contagiar esse clima, eu queria pedir o apoio de cada vereador, que esteja presente ou não, que adote um esporte, como eu fiz com o jiu-jitsu, que destine uma parcela da sua emenda para o judô, para o karatê, para o taekwondo, para que essas crianças, quando a gente fala infantil, infantil e juvenil, são crianças, possam ter essa oportunidade de lutar fora. Quantas vezes a gente não foi de cargueiro, Ivo? Vereador Ivo, só com a passagem de ida para lutar? Eu estou falando aqui porque eu sei o que é querer disputar um campeonato brasileiro e não ter passagem. Eu já passei por isso. Eu sei o que é ter que comprar um kimono novo para participar de um campeonato e não ter como comprar. Então eu, enquanto vereador esportista, vou continuar apoiando, vou continuar destinando emendas para o jiu-jitsu, que, na minha opinião, está acima de lado político, os postos estão acima de lado político. Eu fiquei um pouco triste da forma que a gestão municipal geriu essa emenda parlamentar, mas, como eu falei, o jiu-jitsu está acima de tudo isso aí. Obrigado, presidente, obrigado pela atenção de todos. Tamo junto e viva o jiu-jitsu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.